Mais uma vez estamos aqui com o Bomba Pet 65, galera, GeoMatrix É o Bomba Pet mais antigo, foi lançado acho que em 2015, galera Se eu não me engano, tá? Pede desculpas aí por qualquer equívoco Vamos jogar uma partida aqui, aleatória, tá, galera? Vamos jogar aqui, cara, Campeonato Alemão, dessa vez, tá? Vamos de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, né, galera? Esse aqui é o clássico alemão Ou a gente pode inventar, galera Vamos jogar um Bayern de Munique e Schalke 04, galera? Eu sei que não é um clássico, clássico não Mas vamos jogar dessa vez com o Schalke 04 ao invés do Borussia Vamos deixar aqui, galera Ah, vou jogar de vermelho, galera É, vou jogar dessa forma Bayern de Munique padrão, dessa forma que a gente joga Sem cena de entrada, nível máximo Sem prorrogação, pênalti, sim, 3 jogadores, contusão, sim 5 minutos, noite, verão, limpo estádio da Champions League, galera Que é o melhor estádio pra fazer as gravações Removir um pouco aqui da torcida pra não ter tanto barulho Dessa vez aqui, eu vou colocar a setinha vermelha, galera Porque da última vez que eu não coloquei, deu ruim E é o seguinte, tipo de bola Vou colocar a Liga dos Campeões aqui, galera Essa aqui, topzera Árbitro, não faço ideia quem vai aparecer aí Vamos deixar dessa forma mesmo E vambora, galera Essa aqui é a formação do Bayern de Munique Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar aqui Com a formação que eu costumo jogar É... Quando eu estou com meus amigos aqui, sabe E não quero saber de... De não fazer gol Eu vou fazer gol, galera Mas vou tomar muito gol Não utilize essa formação Se você quiser Ganhar o jogo, tá Se você quiser fazer gol Utilize ela Mas se você quiser ganhar o jogo Não utilize Robin, galera Ele não joga aqui Ele joga do lado de cá, ó Robin, quando ele corta para dentro aqui Ele esquece Frank Ribeirri Mario Götze Schwaes... Como é que é o nome dele ali? Schwaessteiger? Schwaessteiger Eu não sei, galera Xavi Alonso Olha o Rafinha aqui, galera Felipe Lan Dante Boateng E Manuel Neuer E o resto É resto, galera Cadê o homem? Lewandowski Que está aqui Vambora Vambora então, galera Bola rolando aqui Olha esse gramado, galera Curti bastante Esse gramado É nosso Gostinho de cabeça, galera Agora, ó Vai levando Alonso Quase Tudo nosso Olha que passe, galera Ribeirri Isso, meu garoto Calma, calma Com calma Isso Golaço, hein, galera Para um lado, para o outro Para um lado, para o outro É gol, galera Olha só Um Dois Três cortes Já era, cara Matou o goleiro Esquece, galera Daqui, galera Vai, Chave Alonso Para fora, galera Mas a tentativa foi boa E comente, galera O que vocês estão achando Do jogo, hein E comente aí Se você já jogou Esse jogo também, galera Pô, Manuel Neuer Pulei, galera Pulei sem querer Deixa quieto Vambora Bora Esse aqui é para golear, galera Chave 0-4, velho Não, Neuer Pô, Neuer Tá de sacanagem Pô, o pai de município jogava, hein, galera Time rápido pra caralho, velho Olha o Ribeirinho aqui, galera Olha o Robin Ah, meu garoto Esquece, galera Olha o Robin Só não tá careca Eu não entendi, né Não tinha cabelo nessa época, já Ainda, no caso Ó Ah, esquece, velho Esse time do Baio é bom, hein, galera De verdade mesmo Gostei Time leve pra jogar, galera É nossa Pensei que não era, não Mas, beleza Segue o jogo O Ribeirinho aqui tá destruindo, galera Opa Que isso aí, juizão Pra mim foi falta, hein Ah, foi nada, cara Somente na bola Tira Nossa, que defesa de Neuer, galera Cara, é bom, hein Olha só Vamos buscar, hein Olha o contra-ataque Que passe Calma, 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 calma Vai, Bateng Oh, meu Deus do céu Olha a tabelinha, galera Ah, não Nossa, velho Esse Lewandowski pega Nossa, eu vi isso, galera Eu dei um carrinho com dois jogadores ao mesmo tempo Ou outro carro sozinho Não sei, galera Não faço ideia Olha o gol do Ribeirinho, ó Pra um lado, pro outro E já era, velho Cara, é bom demais o Ribeirinho Gostei desse Ribeirinho aqui, galera Eu, sendo bem sincero pra vocês Eu não faço ideia Que ano foi lançado esse jogo, galera Eu sei que eu jogava, é demais, velho Era o melhor jogo que tinha, assim Eu, assim Não era o melhor, né Mas Era o que eu mais jogava na época Olha a Rafinha Prestou, não Vamos embora, Rafinha Corre Ah, velho Tudo é falta nesse jogo também Tem um jogador fora de campo aqui, ó Quer ver? É nossa É agora, galera Tem um jogador bem aqui, ó Isso, meu garoto Sabia O Ribeirinho Fica no chão O problema é que eu não sei Se o Ribeirinho é canhoto Ou desse Acho que ele é Não faço ideia, galera Realmente não faço ideia Deve ser canhoto, galera Quem conhece, comenta Por favor Bora recuperar É nossa Quase, hein Fazer mais um gol aqui, galera O jogo tá bom Tá gostoso de jogar Dá pra fazer mais um Quer ver? Ó o Robin, galera Ah, não Esse Robin jogava, galera Ah, meus amigos Esquece, galera Que golaço do Robin, velho Puxar o 0-4 também Vou falar, galera É É É uma carniça Mas É Tem que ganhar, né Ó A Robin esquece A perninha canhota dele Esquece, galera Vamos fazer mais um Dá tempo, hein É nossa Opa, não sei de nada, hein Tem mão no bom apete mesmo Se passa aqui Se passa aqui é um abraço, hein Opa, eu dando carrinho no juízo aqui, velho É nossa Vambora Ah, velho Ah, velho Não passou, velho Agora, galera Ah, não passa uma, velho Olha só Esse cara é ruim, hein Meu Deus do céu Olha só Vai, Levandor Chuta pro gol só pra ver Ah, meus amigos Vai, Robin Ah, não foi, velho Acabou o jogo, hein Vamos tentar recuperar aqui pra fazer um gol Não deu tempo Ganhamos, galera Ganhamos 3x0 O Robin, ó E o Frank Ribeiro O Leva não fez um gol Só faltou o dele, galera Mas Tá bom, né Espero que você tenha gostado desse vídeo Comente aí o que você achou do jogo Deixa o like se você for Não, deixa o like E se você for novo, velho Não faz diferença Se você for novo Se inscreva aí no nosso canal Deixa o like E um forte abraço pra vocês E falou E um forte abraço